E as viagens? As viagens são muito bem planejadas, com muita antecedência. Por exemplo, agora a produção está trabalhando loucamente para uma viagem enorme no ano que vem, uma turnê na Europa e na China. Europa primeiro e depois China gigantesca. Vão ser 70 anos da OZESP. Então vai ter toda uma série de comemorações. E uma das coisas mais importantes que vão acontecer é essa turnê, que é uma turnê, eu não posso adiantar detalhes, mas são salas espetaculares. As salas mais importantes do mundo, com uma solista espetacular, violinista. Que não pode falar ainda. Não posso falar ainda. Mas, enfim, vai ser algo muito especial. E vai ter aqui no Brasil também. Vai ter vários concertos em São Paulo, de preparação para essa turnê. E vai ter toda uma série de comemorações no Brasil também, para essa data importantíssima. 70 anos. Com muita história, muitas mudanças. E uma coisa que eu devo dizer, que as mudanças, apesar de que cada mudança traz consigo traumas, feridas, cicatrizes, desconforto, mas olhando assim, de trás para frente, podemos ver que cada mudança foi para melhor. E cada mudança foi no sentido de fortalecer cada vez mais a orquestra e o papel dessa orquestra dentro do nosso país, dentro da América Latina. E, nesse sentido, essas viagens internacionais, que não são frequentes comparadas comparadas às viagens das outras grandes orquestras, não são muito frequentes. Por exemplo, a última turnê internacional foi ano passado. E agora só em 2024. Uma a cada dois anos, mais ou menos. Não são frequentes, mas são importantes, porque são momentos para mostrar uma cara do Brasil que não é geralmente a mais conhecida lá fora. É um grande orgulho para mim estar lá. Ano passado, Carnegie Hall, estar lá representando o Brasil com uma orquestra sinfônica, é algo sensacional para mim. É muito significativo. E são tão poucas as ocasiões em que lá fora se fala do Brasil de maneira tão elogiosa, tão rica. Infelizmente, eu gostaria que tivessem muito mais... Mas infelizmente lá fora não se fala muito das coisas boas do Brasil. Na parte musical você fala ou no geral? No geral. No geral. No geral. Então, eu acho que tivessem muito mais conhecido.